Mãe Itaahu, senhores e senhoras, uma discussão excelente, uma introdução excelente, a espera que até o futuro, esse serviço muito fisicamente, para regressar, até interagir livremente. Obrigado. Obrigado. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Número 1, linguística é supervisão. Supervisão é porque, por lá dia, minha senha escrita maquilar, ela comprena o problema estudante, minha senha, minha senha, a palha de nossa, eu acho que o meu bairro é a supervisão, eu acho que nós precisamos de a presidência, a presidência da universidade, Obrigado. Isso diz o nome do serviço para a Comissão de Hypertebes, uma casca de tebes. A Roma é envolvido em miscondagens, mas a pessoa. A Roma é envolvido em miscondagens, mas a pessoa. A pessoa é envolvido em miscondagens, mas a pessoa. Finalmente, com psicologia individual. Também. Certo. 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 Para a pessoa, que tem os outros. Ela tem um objeto de psicologia. Isso tem um objeto de fabricação. Ela tem que compreender. Ela tem obstáculos nacionais e a cumprir a coisa que ela se refere. A maneira de eu apoiar os mentores. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Há que apoio Hypercompetência com o que nós falamos a research environment que tem que garante avaliação para a NBKFIR disso temos a supervision mentoring e a clear guideline training mentoring integridade training estabelece training no confidencial confi counseling ethical organization research research of economy review procedures or type research noms eamos integratability formalized procedimentos maida de mshh a ms2 ms2 rada si as 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 Eu queria botar questões baratas, data pratica, um ensinamento de incentivos e prescritos na core data sharing e a fer comunicação. A declaração de não conflitos nenhum, seis anos de conflitos, publicações na comunicação. O que é que eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. Eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. Não é uma coisa que eu quero dizer depois eu espero que eu não gostaria e teres respondida ao extremem mas para que eu tenha um e eu 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 E aí Eu vou te dar a remis com a distribuição da fabricação, se está aí a definição clara Eu vou te dar a remis com a distribuição da fabricação, se está aí a fontes e informações Eu vou te dar a remis com a distribuição da fabricação, se está aí a conflitação Eu vou te darmos a remis com a distribuição da fabricação, processo de fabricação Eu vou te preocupar com processos da fabricaçãolaufuia japanês E aí E é muito interessante o que vemos na ralas do Conobadani. Já sei questionável com a condição de seus pactos, mas já estamos no ralas do Conobadani. Já estamos no ralas do Conobadani e pesquisa o questionável sobre o tipo de contas, o valor com a cor, a barriga, a traste. E é muito interessante o que temos que ver com a condição do Conobadani. O que é o Conobadani, o Conobadani, o Conobadani e o Conobadani é o Conobadani. Então, vamos lá, vamos lá. A segunda forma, o desempenho de trios da Câmara Câmara, a partir da Câmara de Revolução, a partir da Câmara de Revolução e a partir da Câmara de Revolução e a partir da Câmara de Revolução. E aí A área de pesquisa é a questão da pesquisa. E a prática da pesquisa, e a comunidade científica. E a publicação do publicado, e a publicação do publicado, e, por exemplo, o harassment. A área de pesquisa é a questão da pesquisa. A área de pesquisa é a questão da pesquisa. A área de pesquisa é a questão da pesquisa. Câmara de pesquisa é a questão da pesquisa coragem. Mas é o resto do extremo. Everybody conhecem. E até o o entre números que são a partir da lei bem-mata, é um fato. Bem, então, como eu comento com a pergunta, a dificuldade está a detectar o plasileiroismo. Ia, a partir da lei disponível, a detector cerebral, E aí E aí E aí E aí E aí E agora, o Japagnes foi acuíredo R$117 milhares e a fíndida desse ano. Mas também é uma missão de uma, a base de IT e tecnologia, e também, se tornando o software, se tornando ao nosso site, e também, se tornando o software, se tornando o nosso site, e não há dificuldades de ter atendimento. E, se tornando no nível da jornada, e tá botar aquele artigo baixo baixo livro de problemas em frente A gente vai tentar. E aí E aí E aí E aí E aí o qual é? O que é considerado que a gente tem um texto de autoridade de pesquisa publicada anteriormente. A gente tem um cientista e da Hácarraga, a respeito de provisão, a gente tem que se não visu, mas a gente tem que se transformar no público. Na ideia cultura nem bem a criadora, pois isso é o tempo do evento, e a reunião da representação da república, a papel da loran, loran, lacer, notoria, Eu vou analisar as autores, as publicas, publicas liais, as publicas, equivalentes ao seu papel de cada lor em limão. Eu posso individuá-lo, que é muito bem melhor. Eu vou até estirar as contas de seu papel full, artigos e preferências, Comentários sustantíveis no modo de revivência. Depois, a editoriais, letra de Sérane, vai a editora de Sérane, espera, ato, beleg, uso e edifício e a compreensão no modo da simplificação dos autores científicos. A questão do site, o site, o site comerciado, a capacidade deادar, atos, a impulsão dos autores de câmeras. Obrigado. 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 a república a 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 o 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